Oi, nós estamos aqui com o Honda Fit e o que eu vou mostrar aqui é como retirar o motor de partida desse carro, que a gente tem bastante dificuldade em ter acesso aos parafusos dele. Então vamos ver aqui, o primeiro parafuso é fácil de tirar, ele tira por baixo lá, que é esse parafuso aqui ó, esse aí é fácil de tirar. Agora o outro parafuso, mas a gente tem que tirar o fio de ar né, para poder aliviar aqui. Outro parafuso, deixa eu iluminar aqui que ele fica bem escondido, é aquele parafuso lá. Só que como que nós vamos tirar dali? Fica difícil né, a posição dele é muito crítica, a chave você não consegue até encaixar lá, mas não consegue girar, vamos ver o que nós vamos ter que fazer para poder resolver esse problema. Aí eu pensei em que, eu pensei nessa chave aqui ó, que é uma chave meia lua, dá 13 meninos de um lado, vou encaixar lá e volto a mostrar aqui. Bom, por baixo eu encaixei lá na cabeça do parafuso, ela está circundando o motor de partido. e nós, por baixo nós conseguimos movimentar, se está dando para ver ali, vou ver se eu aumento mais a lente aqui, para mostrar mais de perto. Não fica boa imagem, aí ó, ela está encaixada aí ó, vamos ver lá por baixo como é que a gente faz para poder tirá-lo. Agora aqui por baixo nós conseguimos girar o parafuso aqui ó, vamos rodando ele aqui ó. Dá só um pouquinho de mão de ópia, a gente tem que soltar lá, voltar a girar, procurar a cabeça de novo encaixar e vai girando, aí dá para tirar. Vou acabar de retirar aqui, bom, motor de partido afora, e eu falei no vídeo que essa chave seria 13 milímetros, mas na realidade não, o parafuso é 14 milímetros, e a chave que eu tenho aqui, ela é 9,16 de polegado, então dá aproximadamente 14 milímetros, e o parafuso é 17 milímetros. Então é isso aí, mais uma dica da Autoelétrica NEI, Divinópolis, Minas Gerais. Gostaram do vídeo? Dê um like nele aí. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, aciona o sininho de notificação, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. muito obrigado por assistir, e até uma próxima.